Esfia, esfia, olha onde nós estamos Ê mãe, a mãe veio visitar o irmão dela aqui no interior e ela tá tangendo as galinhas, né mãe? É Diz aí mãe Oi, oi, oi O senhor tá com sede, tia? Vamos tomar água, né? Aqui não tem água não Não? Vamos voltar, né? Vamos? A tia ficou lá fazendo a comida Olha, espia Esse aqui é o irmão da mãe, da veinha A veinha veio nas férias, veio visitar a família toda É, atrás Atrás de feijão Ó, espia Você tá atrás de feijão? E o que é isso aqui? Eu tô aqui no buraco, eu tô aqui pra não cair no chão Temar, bota aí, Temar Olha a sacola, Temar Olha a sacola, Temar Vai, vai, tô segurando aqui embaixo, ó Bota aqui o teu, tá, Temar Aí o teu Bota o teu aí Ele não pode soltar o kibone Deixa, eu te esqueira lá prisoners Tchau!